Desde o dia 3 de outubro, segunda-feira, estudantes ocupam escolas estaduais aqui no Paraná. Eles reclamam, entre outras coisas, da reforma do ensino médio proposta pelo governo federal. Eu estou aqui com a Fabiana Campos, ela que é superintendente da educação. Fabiana, quantas hoje são as escolas ocupadas pelos estudantes? Nesse momento, 84. Esse número varia muito, porque nós temos tanto escolas que estão sendo ocupadas, como escolas que, espontaneamente, os alunos entenderam que é possível o diálogo e estão se retirando da ocupação, permitindo o retorno às aulas. Então, esse número tem variado momento a momento, ele é bem dinâmico. Então, temos acompanhado de perto para conseguir monitorar. Agora, com relação a essas escolas, onde fica a maioria das escolas ocupadas? A maioria das escolas na área metropolitana sul, então, São José dos Pinhais, nós temos o maior número de escolas ocupadas nesse momento. A primeira escola ocupada foi em São José, eu estive lá, então, ela foi ocupada na noite de segunda, na terça-feira de madrugada, eu fui até a escola para tentar conversar com os estudantes que estavam ali fazendo a ocupação, explicar que a Secretaria vai promover um evento, que vão ter debates, que vamos disponibilizar ferramentas para ouvir quais são as sugestões desses alunos referentes à medida provisória, mas não tivemos sucesso. Então, eles estão realmente num momento muito fechados dentro do ambiente, não permitem que a gente possa ter acesso para diálogo. E agora nós vamos convidar, então, encaminhamos um ofício à União Paranaense dos Estudantes Secundaristas para que eles possam mobilizar esses estudantes que estão nas escolas que venham participar conosco do seminário a ser realizado no próximo dia 13. Agora, é uma semana já sem aulas, isso, claro, gera um incômodo, gera prejuízo, tem muitos pais reclamando já, e se isso não acontecer de boa vontade, o que pode acontecer? Pais e estudantes têm reclamado muito, então, nós temos um número que é pequeno se comparado ao coletivo de estudantes que temos hoje, então, temos muitas escolas que têm 30, 40 alunos na ocupação e é uma escola que tem 300, 400 alunos na sua totalidade. A grande reclamação dos alunos e dos pais vem principalmente dos alunos do terceiro ano do ensino médio, então, nós temos vestibular da Federal esse mês, nós temos a prova do Enem, que vai ser realizada na primeira semana de novembro, então, são muitos requisitos que esses jovens precisam para estar já há tanto tempo sem aula. Nesse sentido, fazendo prevalecer o direito democrático da grande maioria, que é ter aula, nós entramos na sexta-feira com um pedido de reintegração de posse, então, toda a documentação foi encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado, que encaminhou ao juiz competente de cada município, para que possamos ter a reintegração e garantir o direito do nosso estudante de frequentar as suas aulas, de ter o conteúdo que ele necessita. Obrigado. 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 Obrigado.